Bom, vamos lá, agora a gente vai falar dos dobramentos da derrota de Napoleão e os impactos desse liberalismo na América, perfeito? Vamos lá, vamos começar falando então do Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? Pense agora que os países responsáveis pela derrota de Napoleão Bonaparte vão se reunir a fim de redefinir os rumos dessa Europa pós-napoleônica. Até porque lembremos que Napoleão Bonaparte quebrou, rompeu com o equilíbrio que existia nessa Europa desde 1648, desde o fim da Guerra dos Trinta Anos, quando foi feito o famoso Tratado de Westphalia. E na verdade a Europa vivia num tênue equilíbrio que Napoleão rompeu de forma significativa. Então era importante agora reestabelecer esses acordos, reestabelecer essa Europa pós-napoleão Bonaparte. Então Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra serão os grandes nomes desse processo juntamente com a própria França. Ué, Tite, não entendi, como assim a França vai fazer parte do Congresso de Viena para redefinir o mundo pós-napoleão? Ué, claro, está falando de uma França que vai ser respeitada como um dos grandes estados europeus, mas não a França de Napoleão, gente. A França de Luís XVIII. O que nós vamos assistir é uma restauração da monarquia, é uma restauração dos Bourbons dentro da França. Então o herdeiro do trono, Luís XVIII, vai assumir a França, e essa França, disse seu ministro, nas relações exteriores, Lorde Taylorhan, o príncipe de Taylorhan, vai representar a França dentro do Congresso de Viena. Então Áustria, Prússia, Rússia, França e Inglaterra fazem parte do Congresso de Viena, que para nós, veja a memória de Viena, lá na Áustria, ou seja, a Áustria é como um dos principais países que está buscando esse processo. E a gente pode enxergar o Congresso de Viena como as forças conservadoras europeias tentando colocar um fim nas grandes conquistas napoleônicas, nas conquistas liberais. É como se eles tentassem apagar o que aconteceu de 1789 até 1815. Quando eles tentassem fazer assim, e voltar para aquela Europa do antigo regime europeu. Aí você já vai fazer a primeira pergunta, eu já entendi, eu ouvi daqui. Tite, mas a Inglaterra é um país liberal. O que a Inglaterra está fazendo aí então? Se são forças conservadoras querendo restabelecer o antigo regime. Parabéns, você fez uma grande pergunta. É claro que a Inglaterra não é um país conservador, ela não quer o antigo regime na Europa. Mas ela sabe que isso agora é uma coisa que ela não pode interferir. A França vai voltar ao seu antigo regime. A Áustria vive o seu antigo regime. A Prússia vive, a Rússia vive. A Inglaterra vai ter que respeitar isso, mas obviamente vai fazer parte do Congresso. Porque se vão sentar para redefinir a Europa após Napoleão, a Inglaterra, a maior potência da Europa, e que era a maior potência dentro da estrutura antes de Napoleão, de antes de Napoleão, obviamente ela vai participar disso. Ela vai participar justamente para garantir que os seus interesses não serão comprometidos pelas determinações do Congresso.